Música O Centro de Pesquisa e Tecnologias Limpas Ele congrega 10 laboratórios em diferentes áreas de pesquisa Em materiais e em qualidade ambiental Quando você trata de laboratórios de alta complexidade Laboratórios competitivos a um nível internacional Ao mesmo tempo você qualifica as suas pesquisas e qualifica as suas publicações E aí certamente os nossos programas também serão qualificados A um nível daquilo que a gente espera que é chegar a excelência Chegar a uma nota 6 e a uma nota 7 dos nossos mestrados e doutorados Música Está no nosso tripé, ser comunitário e atender o desenvolvimento da região Então quando você consegue parcerias, ou seja, trazer a teoria da triple hélice Uma prática que é essa aliança entre governo, entre empresa e a universidade É uma conquista enorme Esse projeto do Funtec, o BNDES e a Hidrodex, uma empresa de São Paulo É alcançar uma alta tecnologia, um produto de alta tecnologia Daquilo que se importa é que o país possa produzir Então é um conhecimento que se transforma em produto E um produto que se transforma em PIB Aqui nos laboratórios são mantidos vários projetos, na verdade O maior projeto deles, que foi o projeto que investiu dinheiro Junto com a Ferrari para a construção de ciência de pesquisa É o projeto vinculado ao BNDES, ao Banco BNDES É um projeto para a produção de separadores de fluxo E membranas inocentivas para equipamentos de eletrodiálise Assim como equipamentos que estão atrás de nós Então, além disso, além do desenvolvimento dessas membranas de separadores Também a avaliação desses para o tratamento de água para consumo E para o tratamento de influências Os equipamentos que estão instalados em laboratórios São de níveis internacionais, das melhores universidades do mundo Então, com certeza, um aluno que faz sua pesquisa em um laboratório desse Os resultados são os mais precisos e confiáveis Por isso que, com certeza, as produções científicas Oriundas desses laboratórios Será de grande qualificação E que será uma grande aposta no cenário nacional e internacional Apoio 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 Obrigado.